No vídeo de hoje vamos conhecer a coleção de verão 2025 da Dakota, diretamente da BF Show, a maior feira de calçados do Brasil. É isso mesmo, gente, ó. E terceira edição da BF Show vem aí, viu? 11 a 13 de novembro em São Paulo. Então já anota na agenda o link pra vocês acessarem todas as informações, está aqui na caixinha, então já anota aí pra você não perder, tá? Não perde a data. E 11 a 13 de novembro BF Show em São Paulo, tá bom? E agora nós vamos conferir a coleção da Dakota, que é uma marca que vocês amam de paixão aqui no canal. E a coleção está lindíssima, completíssima. Tem até bolsas, hein? Estou dando spoiler. Ai, meu Deus, spoiler pra vocês. Mas vamos lá conferir junto comigo. Vamos agora conhecer a coleção da Dakota para a primavera-verão 2025. Gente, eu já cheguei aqui na Dakota e já vi cinto, já vi bolsas, então teremos, assim, um vídeo com bastante novidades da Dakota, né? Já começamos aqui com as sandálias de salto mais alto, bicolores, são mais atemporais. Temos aqui o jeans com salto diferenciado, temos esses adornos, temos essas taxinhas que estão super em alta, essas esferas, que são essas bolinhas pequenininhas, esses detalhes em dourado, que estão super em alta. Temos o metalizado, temos a anabela, temos o mocassim com essas esferas, que estão, assim... Essas esferas, gente, eu acho que é uma das tendências que eu mais vi aqui durante a feira, tá? Ó, porta-cartões, né, carteiras, cinto com dourado, aplicação em flores. Olha que slingback lindo, eu amei. Esse preto aqui, temos o branco com esse salto Sabrina, temos as plataformas ali no fundo, ó. Metalizado, ó. Falei pra vocês, gente, o metalizado tá muito em alta com essas aplicações. Tiras finas, tons neutros também estão em alta. Essas tiras mais fininhas. Essas papetes aqui, ó, eu vi muito também, muito mesmo. Papete naquele estilo lá do fundo, tá vendo? Com as esferas, metalizado, um pouco de feito à mão, aquela palha ali na frente. E esses modelos estilo plataforma também estão em alta. Olha a sandália, ó, essas aplicações. Lembra uma medalhinha? E ela é uma esfera, uma bolinha. Então, tem essa combinação acontecendo muito nos calçados. Então, as esferas e esses adornos, né, estão super em alta. Então, olha aqui embaixo, ó, mais um exemplo com essa esfera, com esse adorno, com a medalhinha. Ali atrás a gente tem outro modelo, que é estilo uma papete também. Então, assim, gente, essa aqui tá falando que é uma coleção da Cota Glow, né? Então, tem muito isso nas coleções, ó. Metalizado, o Candy Color, o Candy Color com brilho, a palha, que é o feito à mão, o handmade, o artesanal, misturado com o metalizado. Olha isso aqui, que coisa mais linda! A sapatilha, a slingback de sapatilha, muito linda, gostei bastante. Olha lá, bicolor, com mais tachinhas pregadas ali, ó, dá pra ver as tachinhas. Mais slingback, só que aqui a gente tem o slingback P&B, né, preto e branco, bicolor. Slingback com textura, essa aqui é uma textura de... esse aqui tá parecendo cobra. Birkin, estilo birkin super em alta, bilho, sapatilha com brilho, tudo com brilho. As birkins super em alta e temos algumas bolsas aqui também. Olha isso, gente, Dakota trazendo bolsas em tons neutros, estruturadas. Olha essa vermelha como tá estruturadinha. Gostei bastante dos modelos de bolsa aqui da Dakota. E aí 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 E aqui, ó, tem mais bolsa, tem mais cinto, tem mais carteira, ó, mais opções aqui também. O estande tá super completo, gente, esse ano, ó, com várias carteiras, várias bolsas diferentes, tá bem legal. Eu gostei bastante do porta-cartão, né, falei pra vocês que eu amei o porta-cartão, então dá... Ah, mas a gente vai ver os calçados, tá? Vou terminar de mostrar as bolsas aqui, ó, e a gente já vai ali pro fundo pra ver todos os calçados que a Dakota trouxe pra essa primavera-verão, ó. Olha esse modelo de bolsa aqui, diferente. E mais cintos, ó. Então é isso, minha linda! Mais uma coleção finalizada com sucesso, desta vez da Dakota, diretamente da Best Show, a maior feira de calçados do Brasil, que já tem data marcada para a sua terceira edição, que vai acontecer em São Paulo, 11 a 13 de novembro. Todas as informações e o link aqui na caixinha, tá bom? Então acessa, fica por dentro, não perde a feira, porque a feira é muito legal, é muito organizada. Eu amei participar e não vejo a hora de mostrar tudo pra vocês do inverno de 2025 lá no Best Show, tá? Agora conta pra mim o que vocês acharam da coleção da Dakota. Gostaram das tendências? Gostaram dos calçados? Gostaram aí do que a Dakota trouxe para este verão? Conta pra mim aqui nos comentários, não me esconda nada, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de passar esse tempo aí comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada, meus amores, pela companhia. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!